Emendas impositivas, a mesa diretora da Câmara divulgou no diário oficial a regulamentação da lei das emendas impositivas dizendo que o senhor tem que pagar este ano ainda as emendas impositivas. Vai pagar ou não? Como é que está esse embrólio das emendas impositivas? E o senhor é contra ou é a favor? Olha, até que o judiciário se manifeste a respeito do assunto, inclusive a respeito dos erros que foram cometidos durante o processo legislativo, e aí não são poucos, são diversos, invasão de competência, competência privativa do executivo, outros assuntos a respeito da dupla aprovação ou da dupla apreciação do mesmo tema dentro de um mesmo ano legislativo, diversos temas que maculam, terminam maculando qualquer tipo de iniciativa voltada ao assunto. Então, no mérito, se a gente for discutir, eu não sou o contrário, é tanto que eu propus, fui eu que propus aos próprios vereadores a gente fazer um fundo de reserva para a destinação de emendas. Então, quanto ao mérito, eu posso julgar se é oportuno ou não, a depender do momento. Agora, na forma, diversos erros foram cometidos, pelo menos quatro ou cinco erros graves, ilegalidades, inconstitucionalidades, como eu mencionei, invasão de competência, então esse assunto será apreciado pelo judiciário mais uma vez. Raíssa, final? Bom dia, prefeitura do Rio Lima. E olha, tenho que me perguntar o que vem sendo muito criticado pelos adversários, é o modelo da aquisição da merenda escolar. Atualmente, a compra de merenda escolar é concentrada em uma secretaria só, e eles defendem para que cada gestor faça as compras de sua unidade, volte a fazer a compra aí de sua escola, de sua creche. Você acha que essa medida foi uma medida assertiva ou isso pode ter, sim, alguma alteração? Raíssa, vamos lá, eu até agora só vi um candidato tocando no assunto, e eu acho que, com todo o respeito que eu tenho, acho que é, de fato, por desconhecimento de causa. Os pais dos alunos, os nossos alunos, especialmente, por exemplo, aqueles que estudam em tempo integral, nós saímos de uma para 18 escolas de tempo integral, e esses alunos, por exemplo, têm acesso, como os nossos alunos nas creches, têm acesso a quatro refeições por dia. E, inegavelmente, quando se compra, se faz uma compra maior, você consegue negociar melhor os preços. Por exemplo, imagine um restaurante que vai comprar para uma unidade, ou um restaurante que vai adquirir insumos para quatro, cinco unidades. Você vai conseguir comprar a unidade muito mais barato. Você vai conseguir comprar muito mais com o mesmo valor. Além disso, você passa a ter um controle muito mais eficiente quanto a seriedade do processo. A gente, ao invés de ter 160 compradores diferentes, que muitas vezes podem enfrentar problemas, recentemente nós tivemos que demitir um funcionário, uma funcionária efetiva, que era gestora de uma escola, porque estava havendo desvio de merenda. Então, foi feito o processo de apuração, aberto o processo administrativo disciplinar, e se chegou à conclusão de que estava havendo furto na merenda enviada para a escola. Para a creche, na verdade. Então, imagine quanto você consegue controlar muito mais os riscos, e isso nesse momento, esse controle de riscos, é para você conseguir entregar um resultado melhor, é você conseguir qualificar cada vez mais a merenda dos nossos alunos, os serviços que são prestados aos nossos alunos. Quanto mais controle e rigor na gestão do dinheiro público, que não existe, na verdade, dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Quando a gente tem o rigor que eu tenho, a nossa gestão tem, para fazer a gestão do dinheiro de quem paga seus impostos, você consegue entregar muito mais eficiência, com muito mais segurança. Então, eu acredito, sim, num modelo em que há um controle muito melhor da forma com que o dinheiro das pessoas é gasto. Isso, indiscutivelmente, traz muitos benefícios. Como eu mencionei, a começar, dá a possibilidade de você comprar mais com o mesmo valor. Vou fazer a minha primeira pergunta com base no dia eleitoral de agora há pouco do rádio. No seu guia, foi sinalizado que Campina vai, em sendo reeleito, ser um modelo de empreendedorismo para todo o Nordeste. No dia do candidato João Guizêa, foi resgatado uma fala sua da campanha de 2020, e mostrando que nem esse modelo Campina inovar dentro de si própria, no empreendedorismo, foi consumado nesse mandato inicial. Como situar a verdade entre esses dois povos? Na verdade, ela é como uma lâmpada, isso é bíblico. Quando você acende a lâmpada, você não coloca a lâmpada embaixo da mesa, ela está disponível para todo mundo. E quando você olha os dados que são públicos, por exemplo, você criar um ambiente de negócios favorável, você reduzir burocracias, você reduzir riscos, cada vez mais o poder público brasileiro precisa reduzir os riscos da intervenção da corrupção. Quando você cria um ambiente de negócios favorável, amigável ao empreendedor, você proporciona o crescimento e o desenvolvimento. Seguindo a lógica, muito ajuda quem não atrapalha. No nosso intuito, a gente quer reduzir cada vez mais os entraves que podem atrapalhar, como a burocracia demora. E, além disso, incentivar cada vez mais. A prova são os dados, Caged, que acompanha o volume e o desenvolvimento da geração de empregos no Brasil inteiro. Campina Grande, nos três meses e meio, até contabilizando o mês de junho, vem tendo um saldo positivo de 15.187 novas vagas formais de trabalho aqui na cidade de Campina Grande. Então, é um ambiente que vem, apesar de pandemia, apesar de todos os problemas macroeconômicos que o Brasil enfrenta, que o Brasil enfrentou ao longo desses últimos anos, esse ambiente favorável proporciona o crescimento das empresas que já existem e proporciona a atração de outras empresas. Poderia mencionar aqui algumas delas que eu pude participar diretamente da atração dessas empresas para cá. O grupo Mateus, por exemplo, que veio, se instalou aqui, com o hipermercado aqui para Campina Grande. O grupo Bartofil, que trouxe uma distribuidora para cá, que para a cidade de Campina Grande também gerando empregos. Para além disso, você proporciona o crescimento das empresas que já existem. E o poder público, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente não está falando apenas de grandes empresas, a gente está falando sobre os pequenos que querem empreender aqui. E com isso, por exemplo, a legislação de Campina sobre Alvaraz, só um exemplo, uma legislação, uma reforma que houve no Código Tributário, estabelece um valor alto para a emissão de Alvaraz, algo em torno de 6 mil reais. Nós estamos reduzindo isso agora para algo em torno de 800 reais. Por exemplo, a taxa de habits para construtores, tanto grandes construtores quanto pequenos construtores, foi construído com o Sindicato da Construção Civil, foi construído com participação da Associação Comercial de Diversas Entidades, uma reforma de Código Tributário que está pronta, não foi enviado para a Câmara em razão do momento eleitoral, do macroeleitoral, que se entende que nos seis meses que antecedem um pleito não devem ser concedidos alguns tipos de benefícios tributários, enfim, essas questões. Mas todos eles têm acesso à minuta do projeto de lei que vai alterar e reduzir drasticamente os valores para pagamento de habits, por exemplo, que é uma das taxas mais pesadas para o bolso, não só do construtor, mas sobretudo do comprador que vai, de fato, adquirir uma casa. E nesse sentido, Ari, é óbvio que você trabalha com prioridades. No instante em que a gente assumiu, a maior e disparada maior prioridade era salvar vidas. E no nosso, na nossa perspectiva, nós fizemos um foco absoluto. A prova é que Campina Grande foi a cidade que mais salvou vidas no interior do Nordeste. A gente abriu as portas para receber gente do Brasil inteiro aqui. E, para além disso, fiz uma defesa muito clara. Cheguei, inclusive, a ser enfrentado pelo pessoal lá do governo. Fiz uma defesa muito clara também do direito do cidadão trabalhar. Quando se dizia, não, isso aqui é um serviço essencial, como é que se vai dizer o que é essencial e o que não é? Se a atividade de um vendedor de coco é essencial para ele pagar as contas. É essa visão, o discurso é muito fácil. Chega no momento de eleição, eu vejo algumas pessoas aí, especialmente em debates, nessas sabatinas, com um discurso muito fácil, mas, na prática, a oportunidade que eles têm de fazer, eles fazem diametralmente o oposto. Quem não lembra, inclusive, dos sucessivos decretos que mantinham até igrejas fechadas? Qual era a justificativa para se ter um restaurante aberto, e era justo que o restaurante funcionasse? Tanto que eu defendi isso o tempo inteiro. Ter um restaurante aberto, ter um bar aberto funcionando, uma igreja fechada? Qual é o risco que uma igreja, que uma missa, qual é o risco que um culto ofereceria às pessoas? Então, é essa linha de discurso, de conversa fácil, que as pessoas fazem o juízo e analisam. E, da nossa forma, eu tenho um compromisso muito claro de fazer esse ambiente de empreendedorismo em Campinas ser cada vez mais amigável para o empreendedor, para gerar emprego. Prefeito Bruno, a unha encravada na sua gestão foi o Hostal da Criança, que não foi concluído, deixado por Romero, e hoje tem uma anunciada aí ao Hostal do Amor. O que é que realmente vai funcionar ali? E por que é que o senhor não concluiu aquele hospital? Olha, Manso, toda... Como vai desencravar essa onda? Toda gestão, ela tem seus desafios, inclusive as gestões de médias e grandes cidades. Para Campinas não é diferente. O maior desafio de uma cidade do Porto de Campinas são os desafios ligados à saúde. E aí eu já tive a oportunidade de falar sobre o assunto em diversos momentos. A gente tem focado muito no cuidado com a atenção básica, na ampliação de equipes, em disponibilizar médicos, enfermeiros, dentistas. A gente triplicou a quantidade de equipes de saúde bucal. Existe um foco muito grande. E, óbvio, com relação ao Hospital da Criança, aquele prédio lá no Hospital da Criança, nós fizemos diversos investimentos ampliando serviços, ampliando leitos, ampliando o número de profissionais, ampliando a gama de atendimento de pediatria, não só no Hospital da Criança, mas no Hospital Pedro I, nas nossas policlínicas, levando para os distritos, fazendo com que se atenda até às 9 horas da noite. E um desafio foi aquela primeira etapa da obra do Hospital da Criança, que eu já mencionei, assim que a gente recebeu por parte do Ministério Público, através da assinatura de um termo de ajustamento de conduta, a liberação para mexer lá, nós definitivamente começamos a fazer as intervenções, a elaborar projetos, e o projeto que foi elaborado, e na minha visão é a melhor alternativa, é a construção do Hospital Materno Infantil, que tem duas fases. A primeira fase está sendo inaugurada hoje, infelizmente eu não posso estar presente em razão do período eleitoral, mas essa primeira fase contempla o centro de atendimento, de cuidado em saúde, cuidado integral materno infantil. Então, todo o atendimento clínico, ambulatorial, de profissionais especializados, de cuidado pré-natal para as mulheres grávidas, vai acontecer lá. Hoje é não, isso não existe. Não, não é exatamente isso que eu estou mencionando. Isso é a novidade. Vai ser lá, nas margens da Avenida Floriano Peixoto. E também funcionará lá, numa parte, o Hospital de Amor, o núcleo do Hospital de Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos. Mas todo o atendimento ambulatorial clínico, de médicos especializados, de atendimento pré-natal, tanto materno, para as mães, quanto para crianças, a parte de pediatria, vai acontecer lá. Isso é um grande complexo ambulatorial para atendimento especializado. A segunda etapa diz respeitar a construção do prédio do hospital materno-infantil com a ala de leitos, de blocos cirúrgicos, que vai funcionar atrás. Eu vou começar esse bloco fazendo citações de dois de seus adversários. Segundo o Arthur Bolinha, falta gestão em Campina Grande o tempo todo. E o candidato, John Bezerra, disse que o senhor é um prefeito de WhatsApp e de e-mail expediente. Como é que o senhor contesta aí as duas assertivas? Com resultado. É simples. Com resultado. Nós estamos aí, depois de ter enfrentado uma pandemia, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem. Onde a gente passa são sonhos antigos realizados. E nada mais eficiente, nada mais convincente do que resultado. Se você for lá na rua Mário Rodrigues Cora, por exemplo, na Ramadinha, quem se desesperava durante o período de chuva, porque a água invadia suas casas, agora não se desespera mais. Porque a rua está drenada, pavimentada, iluminada e tem qualidade de vida para quem mora lá. Um sonho de 40 anos, ali em dinheiro Saturnino de Brito, na lateral do Amigão, quando chovia, todas aquelas casas ali eram inundadas pelas casas, tanto da rua quanto das ruas laterais. Agora não inunda mais, porque a rua foi drenada e pavimentada e iluminada. Tem qualidade de vida. Quantas vezes eu aqui, dando entrevista na Caturité, fui indagado, ou quantas vezes você foi indagado, Arimaté, a respeito, por exemplo, da ponte ali na lateral da rua da antiga Volvo, dividindo o tambor com o Jardim Paulistano. Não se indaga mais. Por quê? Porque foi resolvida uma rua com um quilômetro de extensão, drenada, pavimentada e a ponte esperada há 50 anos construída. Então, esses resultados, a abertura da Avenida Plínio Lemos no coração da região oeste, abertura da Avenida Félix Araújo, ligando a zona leste com a zona norte de Campina. De resto, essas mesmas pessoas são as pessoas que constantemente mudam de ideia, mudam de opinião, mudam de discurso. Então, nem compensa responder porque vai que daqui para frente eles mudem de novo. Então, não adianta responder certos tipos de observações e no momento oportuno até de um deles eu vou conceder essa resposta de forma bem didática para que ele entenda o peso não só das palavras, mas das atitudes de cada um. Então, da minha percepção, o que a cidade quer não é esse tipo de ataque que fica desperdiçando tempo, tempo de televisão que é chamado de gratuito, mas não é quem paga é o cidadão com seus impostos fica desperdiçando tempo de televisão tempo de rádio ao invés de apresentar proposta fica atacando outras pessoas com ataque vil, mas enfim no momento oportuno vai ser respondido e bem respondido se for necessário. eu vou voltar eu vou voltar para a pauta da saúde porque infelizmente ainda recebemos reclamações contínuas no que diz respeito a agendamento de consultas e exames algumas pessoas esperando já por exames há muito tempo há mais de seis meses e infelizmente é um problema que foi enfrentado durante todos esses últimos quatro anos de seu mandato caso seja reeleito o que é que deverá ser feito para resolver ou amenizar diminuir mais ainda o tempo dessa questão de agendamento de consultas e exames Raíssa a gente e aí eu sei todos nós temos que fazer as nossas análises em nenhum momento eu quero transparecer a ideia de que tudo está perfeito que tudo está pronto de forma nenhuma eu nem sou iludido nem estou querendo muito menos iludir ninguém agora a gente tem avançado muito embora ainda exista um prazo de espera um tempo de espera às vezes até longo mas a gente tem avançado para diminuir já tem conseguido diminuir isso através das policlínicas novas que foram abertas a gente saiu de duas para seis policlínicas com serviços fazendo um atendimento até as nove horas da noite que já existem com postos de saúde com horário estendido atendendo também até às sete horas da noite não mais só até às quatro a gente tem avançado muito inclusive também com o uso de tecnologia nós temos um aplicativo que tem funcionado muito bem aí nesses últimos 90 dias 100 dias desde que ele foi lançado que é o aplicativo Campina com você onde você tem acesso a mais de 100 serviços da prefeitura inclusive marcação de exames e consultas as pessoas têm sido super bem sucedidas ainda tem um lapso ainda precisa se vencer uma dificuldade de letramento digital por exemplo algumas pessoas ainda não têm o traquejo o hábito de mexer com celular de mexer com internet e para isso nós vamos instalar aí alguns e colocar pessoas para ajudar como quando você vai no banco tem uma pessoa que não possa ajudar uma camiseta na agência do banco para ajudar você a resolver questões que você não precisa necessariamente ir até o gerente para resolver você não precisa ir até o caixa para resolver alguém pode lhe ajudar a resolver então como a gente tem feito investimento por exemplo nós colocamos internet em todos os postos de saúde nós colocamos computador em todos os postos de saúde nós temos feito um investimento na estrutura física desses postos e agora vamos ampliar também esse atendimento para facilitar a vida do cidadão para além disso a gente sabe que existe também muita demanda reprimida um exemplo para atender essa demanda reprimida é a realização dos mutirões nós fizemos aí alguns mutirões dois grandes mutirões lá no ginásio o meninão ali no Dinamérica não é nas Malvinas é na região do Dinamérica o ginásio meninão fizemos alguns outros atendimentos mutirões descentralizados como por exemplo lá no distrito de Catolé de Boa Vista no distrito de Galante no distrito de São José da Mata levamos o mutirão para o Aloísio Campos para também atender essa demanda reprimida que a gente sabe que Campina Grande tem uma demanda muito maior do que a capacidade de oferta e não é de hoje não é nos últimos três anos nos últimos quatro anos nos últimos cinco nos últimos dez Campina Grande além dos pacientes da cidade recebe pacientes de mais de 180 cidades então invariavelmente a nossa oferta de consultas de exames de atendimentos não é do tamanho da demanda então a gente faz todos esses serviços qualifica e continua existindo esse desafio mas que a gente tem avançado cada vez mais para atender prefeito olhando aqui para além da verdade aqui se o senhor for reeleito o senhor vai cumprir os quatro anos de mandato se compromete com Campina Grande ou vai sair para concorrer um outro essa é a minha intenção Manso a minha intenção eu tenho um compromisso muito claro eu tenho falado sobre isso eu tenho falado sobre a oportunidade que cada gestor tem especialmente aqueles que tiveram a oportunidade de deixar legados maiores você tem aí por exemplo o Romero conseguiu consolidar o legado dele com o Aloysio Campos com a abertura da avenida da Alça Leste isso aconteceu do sétimo para o oitavo ano Cássio da mesma forma os que conseguiram deixar legados maiores administrativos tiveram a oportunidade de em sendo eleitos e reeleitos passar um tempo maior para poder viver o processo completo de semeadura de cuidado a rega com a semente e depois a colheita e tudo na vida tem esse ciclo de começo meio e fim e a gente está exatamente naquele momento em que diversas das nossas sementes especialmente das maiores estão crescendo feira central de Campina é grande segunda etapa do canal do Prado obras importantes obras estruturantes o próprio hospital materno infantil que são ações que estão sendo geradas e geridas aqui por nós e que vão frutificar nesse próximo ciclo de quatro anos para além disso já tem outras grandes obras outras ações que já estão sendo possíveis agora nesse primeiro mandato então eu tenho de fato aí uma intenção de poder se Deus permitir se Campina me desse oportunidade eu tenho de fato a intenção de viver meu ciclo de quatro anos qual é a situação de momento da previdência municipal a previdência de Campina e o IPSEM o instituto próprio o regime próprio ela assim como os demais regimes próprios ela vive diversos desafios graças a Deus a gente tem uma regularidade muito grande nós temos feito renegociações de dívidas antigas a gente arca todos os meses com inúmeras parcelas dessas renegociações e olhando do ponto de vista prático o que é que se pode fazer para contribuir com a previdência é abrir a porta de entrada e com isso a gente realizou concursos nomeação de aprovados só para você ter ideia um terço dos servidores efetivos que o município tem hoje praticamente pouco mais de um quarto desses servidores são servidores que passaram a ingressar no quadro do município a partir da nossa gestão vamos colocar um quarto mais de 20 25% dos servidores atuais efetivos entraram na nossa gestão e isso faz com que eles recolham as suas contribuições para a previdência municipal a realização de concursos é essencial para isso só no primeiro ano nós lançamos concursos para mais de mil vagas fora as outras nomeações de outros concursos que não necessariamente foram realizados sob ou já na nossa gestão a previdência do município de Campina é grande assim como as demais enfrentam os desafios dos princípios da paridade da integralidade quando você quando você concede um real de aumento ao servidor da ativa esse aumento também vai para o servidor da inativa enfim isso tem uma série de repercussões mas eu vejo que olhando para outras cidades a nossa situação é muito mais confortável muito menos preocupante do que a situação de outros institutos de previdência algo citado em proposta de campanha de um candidato adversário candidato André Ribeiro é que vai ser construída a primeira Vila Olímpica aqui de Campina Grande mas Campina Grande tem a Vila Olímpica Prínio Lemos na questão do candidato adversário disse que lá não funciona que não seria nem uma Vila Olímpica nem de longe só no nome o que você acha dessa colocação o que funciona lá na Vila Olímpica Prínio Lemos atualmente é mais ruim em verdade as pessoas às vezes me perguntam Bruno quando você vai para o debate qual é a sensação primeiro eu tenho 16% do tempo de um debate o restante do tempo os outros 80 e tantos por cento vão ficar ali os outros 83 84% vão ficar com os meus adversários enquanto se faz crítica não tem problema acho que crítica a crítica construtiva é sempre bem vinda para que todos nós possamos melhorar todos nós somos passíveis de crítica perfeito só Jesus de resto todos nós temos críticas a receber o problema é quando começa a mentir aí quando começa a faltar com a verdade é um absurdo completo porque quem é da zona leste sabe todos os investimentos que nós fizemos na Vila Olímpica Plínio Lemos requalificação do gramado construção de alambrado aliás atividades que funcionam pista de corrida restaurada iluminação para que possa ser utilizada da noite aulas escolinhas de modalidades para além disso nós não podemos esquecer que nós também temos um comitê aqui fruto aprovado pelo comitê paralímpico brasileiro nós também temos hoje um núcleo do comitê paralímpico desportista do paradisporto lá no Parque da Liberdade onde modalidades paradisportivas para pessoas com deficiência também acontecem lá bocha e outras modalidades esportivas então a gente tem avançado muito especialmente na construção de espaços e o Parque Linear Dinamérica sendo prova disso a revitalização e construção do novo Parque Evaldo Cruz são mais de 30 40 praças construídas na cidade fora as que estão sendo construídas nesse exato momento no Novo Araxá lá no bairro das cidades aqui no centro no Ronaldo Cunha Lima no Aloysio Campos e isso tudo é incentivo também a prática desportiva rapidinho uma pergunta rápida prefeito o Tribunal do Comitê do Estado da Paraguia baixou aquela resolução lá que as prefeituras daqui pra diante só podem contratar 30% de emprestadores de serviço em relação ao número de efetivos o senhor como é que vai fazer em relação a isso? não é que nós vamos fazer nós já estamos fazendo desde que eu assumi basta você olhar por exemplo pra o quadro de servidores de professores da Secretaria de Educação Campina Grande tem uma relação de 70% de professores efetivos agora na nossa gestão conquistada agora 70% de professores efetivos pra 30% de professores temporários percentual de João Pessoa 50-50 percentual do governo do estado 50-50 aqui a nossa prática já é essa valorização do servidor efetivo com a realização de concurso com o estímulo a qualificação essa já é uma prática nossa nós vamos ampliar cada vez mais 30 segundos finais pra gente concluir prefeito eu quero agradecer a você Arimaté Manso Raíssa toda a produção aqui agradecer especialmente a você ouvinte reafirmar o pedido do voto de confiança pra que a gente possa fazer mais e cada vez melhor pro Campina que é grande e unida vai ser cada vez maior Bruno e Alcindor 44